Aqui filhos, essa aqui é nossa, tá vendo? Essa aqui é nossa, tá? 0-0-0-0-1, vai ser a companheira das batalhas aí, sério? Obrigado cara, valeu meu, agora aguarda a família vindo aí, viu? Obrigado Falei pros caras que aqui ó, isso aqui é só carro chique tem Só que eu peguei a 390 irmão, certo? Porque a ideia vai muito além do que vocês imaginam Vocês vão ver essa moto funcionar do esquema luxo, eu vou amaciar ela bonitinho Então você vai ver que eu vou trocar a marchinha suave Eu vou ter que rolar mil km igual uma teteia E depois grifo, total Entendeu? Até sete e meio Vou pegar já umas estradinhas com ela pra você fazer um progressivo administrativo E aí depois grifo máximo, volume 2 E o espelhinho, tá? Tá luxo Ah meu Deus, mais um sonho realizado Muito obrigado meu senhor Obrigado pelo trabalho Obrigado pela saúde Pela minha vida Pelo canal Pelaqueles que me acompanham Isso aqui é uma conquista nossa Zero quilômetro, irmão Zero, zero, zero E aí agora é o seguinte né filhos Agora eu tô com 3 Eu vou precisar vender uma velho Não adianta ficar com as 3 E agora Eu acho que eu vou ter que acabar vendendo a Husky Só que eu tô apegado na moto também Eu não sei o que eu vou fazer Mas provavelmente eu vou passar ela pra frente Eu não sei ainda Preciso pensar, preciso pensar Preciso pensar Eu fiz essa loucura aqui E loucura boa Entendeu? Então Eu fiquei fora das coisas Não sei o que Me recuperei Deu pra juntar uma grana E aí eu investi um pouco na minha alegria Porque a minha alegria é andar de moto A alegria é andar de moto O resto é consequência Ó Já tá zero Tá piscando porque eu desliguei a ABS Só que eu já falei com o Célio Eu vou Pôr ele na KTM E a gente vai desligar de uma vez Só que eu não quero ABS Preciso A moto é chique né filho Tão chique que eu peguei uma Não é que Quando eu falo que eu gosto Eu gosto de verdade Entendeu? Não é Ah eu gostei Eu gostei mesmo A moto é incrível Claro que essa aqui tem mais torque E tal Mas Pô A 200 cara Puta moto tesão Entendeu? É que eu vou meter na pista Vou puxar aluno Vou fazer tanta coisa com essa moto aqui Então ela vai ser importante Entendeu? Só que no ICPA Depois que eu dei com essa moto aqui no ICPA Meu Ficou pequeno o ICPA pra ela Sabe? Eu não vou não Mais esses seis lá não Vai ser com essa aqui 2 KM Eu tenho um bisecto lá Métalizade lá Eu preciso Melhorar aqui isso aqui É que ele é forte Fala 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 000000002 Você gosta né filha? Nata ideia Essa aqui vai ficar com o pai muito bem Então Como o dinheiro não vem fácil Nem de graça Eu vou cuidar do que eu tenho Do que é meu Porque quem cuida tem E eu sou uma atleta pra caralho Pra mim que o moto então Tem vida Cuido mais dela do que da minha própria vida Mano só isso você quer fazer Você quer cruzar a pista inteira Você quer entrar ali É Fazer um Aero wheels Aero wheels Aero wheels Aero wheels Que teteia Puta que pariu Durvalina 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 Que coisa linda que você é Você é tão linda Já vou fazer um personagem Que tem esses exercícios aqui Fica ligado né Você viu a tocada né filho? É essa tocada aqui Eu sei É um saco É por mil km Essa tocada Mas isso vai fazer com que o motor Consalhe a vida inteira Olha o cheiro de novo Fritando tudo Cheiro de tudo queimando É a minha que tá chegando Relaxa Cheiro de novo Cheiro de Sentando o veículo Porra 5.19 Caraca Cada vez mais cara A V Power Racing É Graças a Deus Sim Vamos completar de V Power Racing Então é isso Filhos Aí eu peguei Eu não aguentei Eu gostei muito da moto Quando eu andei O que matou foi o ICPA Aí eu falei Não meu Eu vou precisar ter uma Puta moto gostosa Pra treinar Isso aqui tá cartódromo Pra lá Romeros Vovó Você tá louco Você não sabe mais que isso Entendeu? Não sabe mais que isso E as vezes vocês continuam Combatendo na pista né E é isso Aí eu falei Ah meu Porra Eu tô parado Fiquei me recuperando Eu não tô correndo Né? Passei uns perrengues nervosos Eu falei Eu mereço vai Então quem trabalha Conquista É isso Que ao invés de eu ficar me preocupando Com a vida areia Eu tô juntando o meu E tô fazendo a minha Entendeu? E é isso aí Então essa aqui é a pegada Aí agora eu vou ver o que eu vou fazer Porque três motos É muita coisa Aí fica Além do não sei o que Fora o carro né Então é Fica um pouco agressiva A brincadeira Só de ir aí No fim do ano eu tenho que ir embora Porque de IPVA E segura E etc Eu vou embora Vou embora do país Entendeu? Eu vou mandar uma cartinha pro Lula Né irmão Eu falei Irmão Dá uma força aí Você não tá roubando muito Au! Foi assim que é isso aí Filhos Peguei e fiz essa Tá aí Durvalina A querida E vamos que vamos Tio Guedi Vai nos dar alegrias Vai nos dar vídeos luxo Vai nos dar experiências novas Vou agregar para a marca Assim como a marca vai agregar pra mim Para o grupo O Hora de Club Então Essa parceria vai ser forte agora com o Amaro Com o grupo E a ideia é que meu Depois Que todos façam parte ali Começa A fazer um bagulho legal Pra achar grupos Sabe? Uma parada mais luxo Aqui ficou bem legal Ficou Ficou uma parada bacana Ficou uma parada legal assim Ficou bacana Ficou legal Ficou legal Eu curti Agora ficou melhor ainda Agora ficou Agora ficou Agora ficou certo Melhorou Melhorou Se ir mais pra frente um pouquinho Vai ficar melhor ainda O importante é esse carro aqui não andar Aí Tá bom Agora ficou bom Agora ficou melhor Melhorou? Não Exagerou Exagerou Agora exagerou Aí não precisa Aí exagerou muito agora A ideia é trocar pra uma catemazinha agora Pô, você andou? Pensou que você já tava morto Caraca, brincadeira As pessoas se dirigiram com uma facilidade Olha como que tá essa dinastia aí na frente Irmão Cara, vem pra São Paulo, meu Cabe você também aqui Vem sim, cara Vem ser feliz com a gente E aí vai reto É lógico Certeza Certeza Mas é absoluto É absoluto É lógico É lógico A experiência no trânsito me trouxe A percepção de saber quando tem um braço no otário No mesmo momento que eu Jugué Fica a dizer a fomei Mas a idade já me tocou com pouco Mas já não enxergo mais Já não enxergo mais nada Está aí complexo Já não está aí mais daquele jeito Que era antigamente Já estou aí Com uma dificuldade Opa 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 Graças É Nice to get Ah